Bíblia aberta, cartilha de oração A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Então, inclusive, faço mais uma pausazinha. Filho, você lembra? Desconfie, desconfie de uma falsa visão que você possa ter sobre si mesmo. No negativo, sim, porque é uma patologia. Um exemplo, já é uma coisa bem patológica. A anorexia é uma visão distorcida de si. Mas também uma pessoa que se enaltece também é uma patologia. Portanto, a pessoa que pensa, versículo 3, que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Que cada pessoa examine seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez. Sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Escute bem. Cada pessoa. Se você age bem, não use o seu agir bem para comparar os outros. Não fique comparando. Ah, eu faço isso, fulano não faz. Por quê? Porque você não sabe a carga que o outro carrega. Quem diz isso? São Paulo. Cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se for bom, então pode se orgulhar do que fez. Sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Olha aqui um recado bonito. A pessoa que está aprendendo o evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem estiver ensinando. Quem estiver aprendendo o evangelho de Cristo, reparta suas coisas boas com os que estão ensinando. Você está aprendendo o evangelho de Cristo? Reparta essas coisas boas. Multiplique essas coisas boas. Divulgue esse ensinamento. Partilhe esse ensinamento. Você está aprendendo as coisas boas do evangelho? Irradiemos Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.